Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo muito da hora de como vocês pegarem as suas premiações Como vocês não sei o que, não sei o que lá E também muita novidade sobre o B27, que é a nova atualização que vai chegar, que vazou basicamente todos os itens e até mesmo um site secreto, tá rapaziada? É isso mesmo que você ouviu, então deixa o like aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda pra geral É nóis, essas novidades estão bem insanas, então conta com vocês pra deixar nenhum likezão, então é isso, rapaziada, estamos aqui vendo quem vai levar o caneco em primeira mão, tá ligado? Essa é a última queda do Free Fire, e pra quem não sabe, bateu 700 mil pessoas, agora que eu tô vendo tem 615 mil pessoas vendo aqui, tá ligado? A live da LBFF, tá ligado rapaziada? Só que o que acontece, tem 600 pessoas, né? Só que tem 600 pessoas e tem 200 mil na buia, que dá o que? 600, 700, 800? Quase 900 mil pessoas, então já vai anunciar que agora o vencedor... Campeão da LBFF 4! Parabéns! Parabéns por toda a trajetória nessa LBFF! Não começaram muito bem a fase classificatória, mas rapidamente acordaram no decorrer do campeonato, executaram um campeonato excepcional! Nobru carregando o título demais, mano! Cara é zica, hein rapaziada? A ver mais aí, mano! Cara é zica, hein rapaziada? Fluxo, mano! É o seguinte, agora o pessoal vai querer saber do bagulho, cadê minha premiação? Cadê meus dropzinhos, Furios? Cadê meus bagulhos, Furios? É o seguinte, rapaziada, bagulho nosso aí, os bagulhos não sei o que, não sei o que lá... A galera vai enviar via correio, tá mano? O código que era pra ser liberado, até agora eu não recebi nenhum código... Tem aqui a recarga do Skyler aqui, ó, que chegou aqui ontem no servidor aqui do Free Fire e tal... Os 1 diamante do Skyler, 500 diamantes da skin aqui... Beleza, desconto, não sei o que... E tá aqui, ó, 500 mil pessoas ia bater esse tanto, 750 mil ia ser aquela outra meta que a gente já conseguiu bater, já conseguimos pegar o pacote de salva-buyá... E 1 milhão seria ali o token, tá ligado? Eu não sei se com esses 1 milhão a gente ia ter o token, ia ter o... o código do token, tá ligado, mano? Cadê? Que ela vai falar das metas? Não falou não, não falou não, não falou nada não, tá esquecendo nós, rapaziada, bora cobrar a garena... Porque, entre aspas, se bateu ou não, não sei, mas parece que bateu 1 milhão, tá ligado? Se não bateu 1 milhão, beirou, e se beirou nós merece, porque a premiação tá uma bosta, bora concordar que tá uma bosta, só um gelo e um pet... Mas é 1 milhão de pessoas, né, rapaziada? Colocamos aí pra garena quase 1 milhão de likes, tá ligado? Tem 750 mil likes agora que a gente tá vendo, mano... Então, isso aí deve ter dado uma média de umas 7 ou 8 milhões de pessoas que viram o campeonato inteiro e etc, tá ligado? Então, é o seguinte, Chopinha, bora ver o que vai suceder, mas até agora falando de código, mano, a garena não mandou nada... Tem aqui o combo triplo, promoção nas caixas, até 60% de desconto, moda iniciativa cobra... Só que não tem nada, mano, tá ligado? Não tem nada de novidade aqui em relação a nada, ao código e tal, os que a garena explicou que ia ter, ó... Aqui nos anúncios falou, ó, quer ver, ó... Aqui nos anúncios tava escrito... É, as recompensas só poderão ser obtidas assistindo a transmissão diretamente no canal da Loading e a Buia... Isso aqui é a da Buia, tá ligado? Falando que ia ter 500 mil diamantes lá no bagulho... Mas cadê, cadê? Já tiraram aqui? Aqui, grande final, não sei o quê... Descubra quem é o bagulho e tal... Recompensas LB... Eventos LB... E tá aqui um login LB e tá lá, né, mano... Mais uma taça zica pro Nobru... Caramba, hein, mano... Os caras bagaçaram, hein, véi... Os caras bagaçaram... Cadê o código, mano? Eu quero saber cadê o código... O código já saiu? Nada de código... E eu tô esperando liberar, Tropinha... Quando eu liberar o código aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês... Então, dá-lhe que dá-lhe... Bora ver se vai liberar o código... Rapaziada, já vimos esse bagulho de código aí... Já vimos o bagulho de prêmio... Premiação LB... Mas nós temos aqui, rapaziada... Olha só isso daqui que foi vazado no Free Fire... Nova atualização OB27, tá, rapaziada? Vamos conferir item por item... Vou explicar item por item aqui... Pra vocês poderem entender, beleza? Vazou basicamente um site aí, rapaziada... Onde eu não posso explicar pra vocês... Que deve ser de algum líder... Algum dono... Alguma pessoa aí da Garena... E disso aí, nós temos várias skins de armas, tá, mano? Várias skins de armas... Só skin absurda... Então, siga só... Tem aqui skin de Glock... Skin de Mag 7... Skin de M1887... Skin de M500... Skin de Sky... Skado Maxi, mano... MP5... Thompson... Spaz... Olha esse skin de 12, meu parceiro... Dá 12 e 9, é? 12 e 9, tudo aí, rapaziada... Katana... Vector... Olha isso, mano... Tem muita skin aqui... Ó, ó... Eu vou ler o que ele tá falando aqui basicamente... Algumas coisas da OB27... Alguns itens já do próximo servidor avançado... Próximas armas do modo CS... O ranking será a 9.500... A N será da temporada 21 arranqueada... E esse teclado de sequitagem... Mais retribação e panela... São de algum evento que deve vir aí... Relacionado à música, tá? Porque tem uma pegada de música aqui, ó... Repara que tem uma pegada bem diferente... Bem diferenciada de música, tá ligado, rapaziada? Ó, 12 e 9 aqui também... Skin de Caminhão Monstro... Skin de Moto... Skin do Maxim... Skin de AWM... MP90... 12 e 9 de novo... Vector... Thompson... Olha aquela buspezinha ali... Carapina... Olha só, mano... Esse machete, rapaziada... De teclado, velho... Esse machete de teclado dando o que falar... Ó, skin 12 de mão... Essa guitarra aqui é o que, mano... Essa guitarra aqui é o que, velho... Que arma que é essa guitarra aí, rapaziada? MP5... Skin de carro... Olha isso... Facão... Olha isso... A nova skin da N aqui do Hayato... Mano... Muita coisa boa, hein, rapaziada? Você é louco, Tropinha... Bora ver mais coisinha aqui por ele... Ó, caixa de loot... Várias caixinhas de loot aí... Com a temática de cavalinho... Palhaço... Mais algumas coisas aqui também... Das caixinhas de loot... Da próxima atualização... E aí você vai comentar qual dessas aqui... Foi a sua favorita... Beleza, mano? Não esquece de comentar qual foi a sua favorita... Tá, Tropinha? É o seguinte, Tropinha... Mochila, mano... Mochila... Mais mochilas da OB27... Tá ligado? Várias mochilinhas aqui também... Ó, esse daqui como é que é louca... Esse azul com uns bagulho louco aqui... Ó, esse aqui também... Cara, essa mochila aqui, mano... Com esse símbolo... Muito zika... E essa skin que é reciclada... Olha que zika, Tropinha... Mochila, mano... Muito top, hein... Bora ver o que mais... Paraquedas... É... E o Moshi... Uma skin do Titã... E... Hayato aqui também... Brigando... E um bagulho muito louco aqui também... Alguns paraquedas... E etc, né, mano... Bem da hora também... Agora, skin de veículos... Temos aqui a moto... Temos aqui o carro... Carro monstro... Carro monstro... Skin da moto também... Não sei de como é que é... Mas essa skin da Saveiro aí... Que é a skin da Saveirinha... Tá muito linda, tá, minha tropa? Comentem aí o que vocês acharam... M500 dourada... Será a próxima arma... Do CS... Beleza, mano... Do rank CS... Vai ser... A M500 dourada... Tá, mano... A gente já teve aí... Se não me engano... Glock dourada... Desert dourada... E qual foi a outra arma dourada? P90, mano... Se eu não me engano... Comenta aí, tá ligado? Comenta aí pra mim... As novas skins de armas brancas... Armas brancas... Meio que diferenciadas... E etc... Um machete... E um seria uma panela, velho... What the fuck... Olha que miséria, mano... Comenta o que vocês acharam disso aí também... É... Agora esse skin eu gostei... Esse skin eu gostei... Nova 12... E também essa katana aqui... Rapaziada... Pelo amor de Deus... Tá muito insana... Eu vou pedir vocês... Pra virem aqui no Bart... Beleza, mano... E comentarem muito aí, ó... O que vocês acharam... Vem aqui no Instagram do Bart... Dá uma horazinha pra ele... Porque ele posta exatamente... Isso é muito da hora... E também skins de granadas, né, mano... Algumas granadas aqui... Da OB também... Tem uma granadinha na Moco... Granadinha ali do palhaço... Essa outra granadinha... Essa outra também... Lembrando que todas são granadas, tá... Não é gelo não... A granada mesmo no padrão... Então... Essas aqui são as skins... Aparentemente... Que vão estar no servidor avançado... Não temos data ainda... Pro servidor avançado... Mas eu especulo que... Essa semana... Daqui 10 dias no máximo... Vamos ter aí a data confirmada... Pro lançamento... E o pré-acesso... E também as inscrições... Do servidor avançado... Rapaziada... Fiquem ligados aí... Comentem o que você achou... Dessas novidades... Novidades zica nesse vídeo... Mano... Código... Bagulho louco... Deixa o like... Comenta o que vocês acharam... Se inscreve no canal... Pelo amor de Deus... E é isso... Andamos junto... Sem enrolação... Aquele beijão na bunda... É nóis... Valeu... Fui...